Música Oi gente, tudo bem? Hoje mais um vídeo do projeto Fina e Dura Então vou falar pra vocês como que foi a minha terceira semana do projeto Mas antes eu queria avisar pra vocês que eu tô participando do VEDA Então nós teremos vídeos todos os dias durante o mês de abril Teremos vários vídeos entre vlogs e vídeos de eu sentar de aqui Falando com vocês, mostrando produtos, resenhas Então teremos vídeos variados aqui durante esse mês de abril, tá? Queria pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal Pra se inscrever no canal, deixar o seu like Porque aí quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas comentarem Mais eu vou ficar mais incentivada em gravar vídeos Vamos lá como que foi a minha terceira semana E os meus resultados Bom gente, a minha terceira semana Vou confessar pra vocês que assim, eu vacilei uns dois dias dessa terceira semana E eu tentei começar um desafio que a Raquel fez Que é o desafio de sete dias Então era sete dias, uma dieta low carb Eu não consegui fazer ela completa Mas aí os dias que eu não fazia, eu tentava comer o da minha dieta mesmo, normal Só que essa semana eu confesso pra vocês que eu vacilei uns dois dias Teve dias que eu jantei na casa do meu cunhado E eu tomei sopa com macarrão Teve dias que eu jantei aqui em casa mesmo E eu não comi coisas na minha dieta Mas a maior parte do tempo eu tentei fazer certinho Essa semana eu não me senti cansada Eu to me sentindo bem melhor Só que tem um problema, eu ainda não consigo acordar cedo Eu falei pra vocês da outra vez Que no outro vídeo, se você ainda não assistiu Eu tenho dois vídeos falando sobre o projeto E sobre, um é falando sobre o projeto E o outro falando como foi a minha primeira E a segunda semana Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem conferir E no outro vídeo eu falei que ia tentar dormir mais cedo Porque eu tava dormindo muito tarde Tô conseguindo O máximo assim, eu coloquei até 11 horas Eu tenho que estar dormindo Então tô conseguindo dormir cedo Só que eu não tô conseguindo acordar cedo Eu queria acordar tipo 6, meia, 7 horas Pra fazer a caminhada Antes de ir pro trabalho Mas eu não tô conseguindo acordar cedo Não sei o que acontece, gente Eu odeio acordar cedo Então tá sendo bem difícil pra mim essa parte Mas eu vou tentar Amanhã, que é segunda-feira Eu começo a quarta semana E eu vou tentar acordar cedo Pra poder fazer os 40 minutos de caminhada em jejum Esse é um dos desafios que eu vou me colocar Essa outra semana E aí, domingo que vem Vocês vão saber se deu certo ou não O cardápio continuou o mesmo, tá? A próxima semana é a última semana desse primeiro mês Então eu vou filmar pra vocês a minha alimentação Assim, não passo a passo, não tudo que eu vou comer Mas algumas coisas eu vou mostrando pra vocês Porque eu ainda não mostrei até agora o que eu tô comendo e nada Então como é a última semana Eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é o meu almoço O meu café da manhã, tá bom? Então eu vou tentar mostrar no próximo vídeo Vai ter um pouquinho do que eu tô comendo O cardápio continua o mesmo Só vai mudar na quinta semana Então essa semana eu vou começar a quarta Na outra semana é que vai mudar o cardápio Os exercícios eu ainda não estou fazendo, gente Me julguem Era pra eu começar Mas eu vou começar segunda-feira Sempre eu digo isso, né? Mas essa semana agora eu quero me policiar Realmente pra começar os exercícios Porque assim, sem os exercícios Eu estou vendo resultado Mas se eu estivesse fazendo os exercícios Eu teria muito mais resultado, né? Os chás estão conseguindo tomar Comprei até um outro Que a minha amiga Tamires me indicou Que é esse aqui, ó Manga, lixia e chá verde E é muito bom esse chá aqui, ó Eu tomo sem açúcar mesmo E ele é uma delícia E tem chá verde também, né? Continuo tomando o hibisco O hibisco eu tomo um dia sim E um dia não Porque eu faço uma garrafona Mais ou menos 700ml E me disseram que não é muito bom pros rins Então eu não tô tomando todos os dias O chá de hibisco As dificuldades que eu tive, gente Essa semana eu não tive muita fome Tipo, no almoço Eu tomava café da manhã E fazia o lanche do almoço Eu já não tinha fome Mas no jantar também Não tinha fome Mas mesmo assim Eu chegava em casa Fazia ao menos um omelete Ou um ovo cozido Pra comer Pra não ficar sem comer nada E eu tô fazendo também o jejum, né? Eu termino de comer Mais ou menos A minha última refeição É 8h30 da noite Porque eu espero O Alisson chegar do trabalho Pra gente jantar juntos Então 8h30, 9h A minha última refeição E eu só vou comer no outro dia 9h30, 9h Mais ou menos da manhã E aí faço esse jejum de 12h, né? Água Tô tomando Pelos cálculos que eu fiz A Raquel explica Que você deve calcular o seu peso Avião A Raquel disse Que você deve calcular o seu peso Pegar o seu peso E multiplicar por 30 E aí vai dar a quantidade de água Que você vai ter que tomar por dia Então eu tenho que tomar 2,5 litros de água E eu tô conseguindo tomar 2 litros 2,5 litros Entre água e chá Tá? Ela disse que você pode intercalar Então como eu tô tomando muito chá Eu tô intercalando E eu tô conseguindo tomar Não consegui ainda tomar 2,5 litros Mas tô conseguindo tomar Uns 2 litros de água por dia Agora eu vou falar pra vocês Uma outra coisinha que eu comprei Que eu comprei esse colágeno aqui Que foi o que a Raquel Indicou num dos vídeos Eu comprei no Ebay Eu acho que ele foi 16 libras Uma coisa assim E ele serve pros cabelos Pras unhas Pro corpo Pra tudo É um colágeno em pó Então eu tomo Uma Medidinha Que vem aqui dentro Ele é assim branquinho Com um pouquinho de água Aqui posso tomar Ela diz que eu Aqui diz que eu posso tomar Com água Ou com suco de laranja Eu tô tomando com água Porque eu não tenho Um suco de laranja aqui Mas eu pego uma medidinha Com um pouquinho assim De água Misturo 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 E tomo Ele não tem um gosto ruim Não tem gosto em nada Na verdade E eu tô tomando À noite Antes de dormir Então vamos ver Se vai melhorar Meu cabelo Minha pele Minhas unhas E aí depois eu faço Pra vocês uma resenha E conto pra vocês O que mudou Depois que eu comecei A tomar esse colágeno Agora eu vou falar Pra vocês Das minhas Das minhas medidas Do meu peso O que eu emagreci Quando eu comecei O projeto Eu tava com 89,6 Aí no vídeo passado Que eu fiz pra vocês Tava com 88,1 E eu me pesei Hoje de manhã 87,7 Poderia ter sido mais Poderia Mas já tá bom assim Eu tô conseguindo perder O meu BMI Diminuiu também Diminuiu 1% A minha cintura Eu comecei com 98 Na primeira semana Do projeto E hoje Eu tô com 91,5 O meu quadril 129 E hoje Eu estou com 126 Coxa direita 75 E hoje Eu estou com 72 Coxa esquerda 75,5 E hoje Eu estou com 72 Braço direito 32 E hoje Eu estou com 30,5 Braço esquerdo 32,5 E hoje Eu estou com 30,5 Então eu consegui Igualar a coxa E o braço Eu comecei a medir Essa partezinha Esse buchinho Que me incomoda Que é aqui Embaixo do umbigo Sabe? Aquele buchinho Que fica Eu medido Isso da semana Deu 108 E hoje Eu medi Deu 106 Então Eu acho que Eu perdi bastante Foi bom os resultados Pra 3 semanas E Vamos ver Qual vai ser O meu resultado Pras outras semanas E vamos lá Seguir firme E vou contando Tudo pra vocês Tá? Então espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um curtir Se inscreve aqui Embaixo no canal Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que eu postar O próximo vídeo Do projeto Vai ser diferente Porque eu vou tentar Mostrar mais A minha alimentação E é isso gente Um beijo E até amanhã Tchau